É o que? É o que? Nem assim, né? É, e o que? É o que? Não, 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 é o que? Fala, Garena. É... Série The Walking Dead, tô aqui com o Vinão. E aí, Vinão. E aí, galera? Não preciso apresentar, mas tô aqui. É só te explicar uma coisa. Teve dois episódios antes disso aqui de Outlast. E eu tive problema no PC. Eu formatei, eu perdi todos os... Eu perdi toda a série, velho. Eu passei uma semana, eu zerei o jogo. Eu fiquei tão feliz, porque eu nunca tinha zerado um jogo gravando e tal. E eu perdi todos os vídeos. E enfim, aí o que a gente vai fazer? A gente vai jogar agora aqui. Estilo 2-, conversando, jogando, podcast. E o Outlast vai começar a partir de onde eu parei. Só que quem vai estar jogando vai ser o Vinão. Aí eu vou só... Tá ligado? Só... Dar aquele watch, time, talk, né? É meio ruim, velho. Porque às vezes... Tipo... Trava, aí... O tempo já tá lá no final. Aí eu tenho que ler muito rápido. Ah, não tem problema não. Eu vou ler em voz alta aqui. Tu vai me dizendo. Beleza. Seguinte, pra quem não conhece... Esse aqui foi nosso teste, tá? Só pra explicar. Vamos lá. Tanto é que foi testado hoje. Só apagar ele aqui. Vamos lá. O jogo é... Vai estar escrito na tela aí. Não vou nem falar. Vamos padrão aqui. Aqui, ó. O jogo vai ser de escolha. E dependendo das coisas que a gente fizer, a história vai mudando. É um jogo muito bom. Que eu já conheço o primeiro e o segundo capítulo. Que eu jogava na Xbox. Que era de graça. A demo. Só que do terceiro pra frente eu não sei. Então, basicamente, esse primeiro e segundo capítulo... É a caldo do Vini. Deu ó aqui em dedo aí. É novo não. Deu ó aqui em dedo. É... Tipo... Tu fez uma linha cronológica, né? É, eu fiz uma e tal. Quero ver se tu vai seguir a mesma que eu, entendeu? Beleza. Eu acho que eu vou fazer a mesma escolha do teste. Eu, eu, eu... Eu acho que tu vai fazer as mesmas que hoje. A gente tem a mesma personalidade assim. Tá bom, então. É, eu vou te dizendo quando eu fizer uma... Uma foda-se, né? Eu vou te dizendo quando eu tiver feito uma escolha diferente, tá ligado? Beleza. Vamos lá, vamos lá. Tem que pensar rápido. Nossa, que gostoso de ir. Bem, eu acho que você não fez isso, Dan. Bom. Tá, foi dois de novo. A gente fez um teste da agora, aí o Vini respondeu dois e tal. E eu vou mesmo mais pra frente, só que ele não passou daí desse carro. Tchim. O silêncio é uma opção válida. Toda vez, né? É só pra te ensinar a mecânica do jogo, esse começo aí. É bem de boa. Use o mouse pra olhar em volta. Olha a tua mãe ali, ó. O cara é do macon. Não, não fala nada. Fala nada? Não. Não é todo dia que um cara do Vibb County vai embora e mata um senador do estado. Isso é para certeza. Rapaz. Rapaz, ele matou um cara? Pois é. Eu não lembro, ele matou o cara ou ele matou a esposa dele. Eu não lembro quem ele matou. Acho que ele não matou. Acho que mataram a esposa dele e ele matou um cara. Eu não lembro quem ele matou. Eu não lembro quem ele matou. Eu não lembro quem ele matou tanto nesse dia. Ele não ia parar de falar sobre como ele não fazia. Ele era um cara mais velho. Um grande, óculos lento atrás de um pão de folclas inteligentes. Caguei, mano. Ele vai matar esse carro, mano. Ele não para de ler entre os outros. Os órgãos estão disponíveis para o convite. Os órgãos estão disponíveis para o convite. E o novo homem começa a cair no meio da cidade. Como um fosso bebê em um aeroplano. Não sei se ele tem que parar. Mas isso é o domínio do governo. Mas isso é o domínio do governo. Com a metade do rosto virado. Um olho na estrada, um olho no brônusse ali. Mãe! Mãe! É tudo um grande erro! Não foi eu! Ele pegou o diabo com a mão azul, pegando a sua filha e cortando-a enquanto os garotos virem pela porta. Ele sentiu no meu carro e gritou um morto morto que não foi ele. Eu acho que ele realmente acreditou em si mesmo. Rapaz! Isso vai para mostrar. As pessoas estão em casa e vão madrugando-a enquanto a sua vida está terminada. É verdade. Eu tenho outro bom para você. Esse é um pouco menos depressivo. Eu tenho que dizer algo. Essa outra vez... Pô, não deu tempo de falar nada, mano. Rapaz, o cara virou boneco. O carro é esse que só vai para frente. O cara virou bonecão do poço. Ele nunca ponta, tá ligado? Rapaz, o cara virou boneco do poço. Que vidro é esse, meu amigo? Que é resistente, mano. E ele só embaça. Sim. Ai, não, vidro não. É a pau... É a pau-papra do cara. A pau-papra-papra. É a parsec. É o parsec. Tá... Tá com dor. Ixi. Relogeão, mano. Olha aí o... Relogeão, cara. Oh, shit. Oh, shit. Pô... Essa algema, que sede. Hey! Hey, officer! Você tá bem? Eu ainda estou aqui. Ele tem cara de estar bem, né, mano? Tem, tem sim. Ele só tá dormindo. Ele tá dentro dele, tomou, tirou um cochilo ali, né? Olha, dá pra perguntar de novo. Officer? Oh, isso não parece bem. Ele não foi injetado do carro. Meu Deus, gente. Isso não parece bom. Ele foi injetado pela lateral e bateu ali e foi parar ali. Cadê a frente do carro? Eu não sei onde tu tá, na verdade. Aqui, ó. Pra cair a frente do carro. Pra cair atrás. Caraca, que físico é isso. Era misto? É o segundo vídeo que a gente fala do era misto nesse canal, gente. Primeiro foi de Knives. Verdade. Nossa, faz tempo, mano. É, há muito tempo. Jogava no notebook. Cara... Nossa, parecia que ele passou 30 minutos capotando. Foi só isso aí. Ai, minha perna, caralho. Eu nem entendi o que aconteceu. Ele bateu no carro e... Ah, ele quebrou a perna. Na verdade, eu acho que ele já tava... Não, ele machucou aqui, verdade, verdade. Foi no acidente. Tanto que ele falou, caralho, minha perna. Ele não falou, caralho. É, é fuck, né? É fuck, né? Ele falou, fuck, my... Foi com mais perna, né? Foi com mais perna, né? Vai lá nele mesmo, mano. Tem como não ir, né? Acho que não. Tem que pegar a chave, mano. Acho que a chave tá hoje. Ah, é verdade. Aqui ó. Vai dar certo, vai dar certo. Confia. Confia. Pegou na bunda dele, caiu arreviato. Tem como abrir longe não tem, né? Rapaaaaaaiiii! Mano. Eu quebrava na cabeça dele a gema, foda-se. Caralho. A algema... Na cabeça Rapaz... Tá tão difícil de acertar Sério que eu preciso fazer isso? A algema é de dois lados mesmo? É mano... Oh? Officer Ai porra, tô meio susto, caralho Caralho Tô meio susto com isso, velho Rapaz, é a primeira pessoa, Jô Eu não esperava agora Nossa, uma bala Vou pegar e tacar nele Tu vai jogar na cabeça dele a bala Ela vai estourar, tá ligado? Uma dose do meu lado Vamo lá, vamo lá Rapaz Beleza Dá uma corona nele mano Não é mano? Atira ou não? Não atira mano, rodas Como você? Eu... Eu lembrei de uma história Que quando eu era o menor Eu olhava tudo que tinha em casa Ai um dia eu achei um cartucho Cartucho não, era tipo Um saquinho Cheio de bala de 12 Caralho, como assim? O meu avô Sim mano, o meu avô tinha de skin guard e tal Vídeo chegou Time to run É isso Na verdade eu não vou fazer nada, eu só cutscene Inclusive até pausar aqui Baixou o volume que essa porra tá bem alto E olha que tá no 2 Vai lá, pode vai lá Pois é, ai Eu lembro que o meu avô colocou maior medo mano Que não podia cair no chão Que explodiu o bagulho Caralho Eu lembro que eu fiquei muito puto mano E comecei a jogar ela no chão e nem explodiu Foda-se mas explodia a casa Explodia a casa, foda-se Explodia a casa da vovó Foda-se Ei mano, eu já fiz muita merda Mano, tipo Um dia do nada Eu peguei um fósforo, acendi E tipo Coloquei num bagulho de um papel toalha Só que ele tava na parede Mano, tipo O zumbi mandou um peixinho muito foda Não, travou Tu não viu mano Caralho Valeu a pena hein Ah tá, tá do outro lado Sim Ai caralho Tiro Universitário aí É o Macapala Ah tá, o GP não tava se a pena dele tava Normal do norte Alô Alô Beleza Beleza Vamos ali né Casinha então Tiro 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 Tiro